A gente tinha falado pra vocês no último vídeo de memes aleatórios e shitposts e coisas esquisitas que vocês aí gostam de ficar postando na internet Que se vocês gostassem do nosso quadro, a gente ia reproduzi-lo Cá estamos eu e a Isabela gravando a segunda parte desse vídeo aqui sem nem ter postado a primeira e sem nem ter recebido o feedback de vocês Porque aqui tem coragem Exatamente E mesmo que vocês não tenham gostado, que pena, quem sabe o nosso algoritmo entregue esse vídeo pra alguém que goste Então vocês se acostumem aí porque a gente vai postar uma série desses vídeos aqui sem nem sequer saber se vocês estão gostando ou não Mas, por dia das dúvidas, comenta aqui embaixo porque isso incentiva a gente também, né? Eu ligo o disjuntor, meu pai que estava tocando chuveiro Ai! Não, mano, qual é? Isso aqui ficou parecendo uma cena de Dragon Ball do Goku virando Super Saiyan pela primeira vez, tá ligado? É desse jeito aqui mesmo Na verdade, eu não tenho nada pra dizer sobre isso daqui porque o meu conhecimento de elétrica ou coisa do tipo, basicamente zero Eu sei que se estiver pegando fogo, não pode tocar, tá? Que é o no caso que aconteceu com a minha chapinha Uma vez que eu estava fazendo chapinha, estava saindo fumaça Eu estava, nossa, que bacana, está saindo fumaça da minha chapinha, está fritando meu cabelo E começou a pegar fogo a tomada Eu vou explicar isso aqui porque agora faz todo sentido a Isabela não ter dado nenhuma risadinha desse vídeo aqui Porque eu acho que ela nem entendeu isso mesmo Mas, Isabela, o disjuntor é aquela chavinha que quando você liga e desliga, passa ou não a corrente elétrica ali Ah, é verdade, estou ligado Aquele que tem da casa inteira Mas você já ficou, Isabela, tomando banho e aí alguém gritou assim, caiu a chave Ah Então, é isso aí, porque caiu a chave do disjuntor, aí não está passando energia ali, por isso que o chuveiro está esquentando Aí quando o adolescente vai ali e liga a chave, o seu pai, não o pai da Isabela, o seu pai, porque o pai da Isabela é É Você pode dar choque no seu papai, Isabela, entendeu? Poxa vida Caraca Aqui estou, mais um dia Mais um dia, moça Ok Sobre olhar o saginário do vigia Olha lá o sol, gente, que lindo Ah, que lindo Não, mas aí, isso daqui Pena que acaba com a saúde mental da Rita Por quê? Porque ela é e-girl, cara Ah, entendi E-girl não gosta de sol, tá ligado? Meio vampirinha, assim, meio da cemitério O sol que acaba com a saúde mental É a vida triste do trabalhador rural, Isabela Primeira vez que eu vejo uma e-girl da roça Eu achei fofa, né? Eu fiquei em dúvida quando ela falou assim Acaba com a nossa saúde mental Mas ela tem uma explicação Ela não falou saúde física Porque o Leonardo toma vitamina D, meu amor Vitamina D de quê? De sol D de sol É, mas o meu caso é uma deficiência de vitamina D que eu tenho Estou achando bem claro que as e-girls estão fazendo bullying com uma condição de saúde minha Que é a problemática da qual eu tenho que me cuidar, tá? E que não se cuida Não, mas a moça aqui, ela é agro e girl É a primeira vez que eu vejo essa espécie na minha vida Achei interessante esse meme aqui, tá? Essa espécie Essa espécie Passou da meia-noite, pode? Meu xingamento pra indileto é? Eu não posso dizer Pode, é depois da meia-noite esse programa Aí pode Fala, Eliana Vai se ferrar Se ferrar? Ai, esse forte Como ela é forte, gente Como ela é empoderada Palavrão Eu gosto Eu gosto de Não, é ferrar mesmo Não fala Ah, é ferrar Ah, é ferrar Ah, é ferrar Não, eu falo ferrar Eu achei que você tava disfarçando E dissesse aquela Nossa senhora Isso aqui é a conversa do estudante da Mackenzie mais fraco, tá? Porque você tem que pegar o talher desse jeito aqui, assim Tomar vinhozinho, tomar suquinho de vinho Você paga Qual é o palavrão preferido, Isabela? Meu palavrão preferido? Ah, não sei, tem vários caras O meu palavrão preferido é Cáspita Já aprendi com a minha avózinha Minha afinada avó A falar cáspita Que significa o que, cara? Ah, não sei Mas Quando ela tava muito irritada Às vezes ela soltava o cac... Filha da... Ela falava cáspita Cara, que mentira O Leonardo é a pessoa que mais fala palavrão que eu conheço, gente Esse vídeo aqui ele só não fala palavrão Porque corre as chances de desmanetizar Isso daqui é o cosplayer mais fraco de carioca Quando o doido da minha cidade vem puxar assunto comigo E eu só concordo pra ele não me tacar uma pedra Ah, eu não entendo É, eu entendo Só via o bicho Cara, sabe qual que é a estratégia que eu uso? Eu sempre falo Não, então vai lá ali na quitanda, pô Contar essa história pra ele Eles vão adorar saber Sempre usa a estratégia de passar a bola Pra alguém que tá próximo de mim E longe o suficiente Pro doidinho não ficar tão perto Caralho, a Isabela parece um imã de gente maluca, velho Sério mesmo, é inacreditável, mano Ela vai andando na rua, a galera vai... Então eu não sei por que que isso acontece Mas esse meme aqui as pessoas só vão identificar Acho que é a galera do interiorzão, né Não sei se na cidade grande acontece tanto assim Porque é a galera mais... É o que mais tem É a gente como especialista em cidade grande Morando na roça aqui de Minas Gerais Tomando cafezinho, comendo pôr de queijo com goiabada todo dia, eu sou Eu estava namorando uma garota cega Mas ela terminou comigo Adivinha quem voltou com uma voz diferente? Ah, velho Não Eu não quero rir disso Eu não estou rindo disso aqui também não, pô Isso aqui é vacilo, tá, mano? Gente, que coisa errada Sabe o que é mais errada ainda? Se essa moça não for cega, cara Se ela estiver ali só com um cabo de vassoura E um óculos escuro que ela pegou Isabela, definitivamente Ela está carregando um cano PVC Para fingir que não enxerga, cara Como é que Deus? Não quero acreditar A Isabela, ela tem que aprender muito Mas é porque eu já sou formado Na escola de atores e atrizes Das novelas da Record Assisti muito Mutantes Caminhos do Coração, né O Léo finge muito que gosta de minoria E força para não rir Desse tipo de situação E desse tipo de meme Calúnia é isso que ela está falando, tá? Eu adoro todas as minorias Menos as mulheres Essas eu amo Mulher é minoria, na verdade A maioria estatisticamente falando Pove, a situação apertou E você começa realmente a pensar Em vender foto do pezinho Ai, passei por essa fase Esse ano Tipo, semana passada Ontem a Isabela falando Cara, eu acho que eu vou ter que abrir um Só para os fãs Sim, eu estava falando para o Léo Nossa, mano Se tudo der errado Eu vou ter que pegar firme E ir na academia Que eu vou ter que ficar com um corpão Para a gente poder vender Primeiramente Não é que as pessoas estão vendendo isso Que tudo deu errado Você nunca viu o Faustão Defendendo a bailarina dele Quando a mulher falou isso Você não fala desse jeito Eu vou ter que ser o Faustão Desse vídeo aqui Não Mas eu estou falando Se tudo der errado Os meus planos derem errado E se tudo der errado Por quê? Porque eu não tenho o corpão Que essas mulheres que vendem foto têm Porra, pelo amor de Deus Essas mulheres batalharam para estar ali Exato Eu não batalhei para estar ali Mas se eu precisar Eu vou batalhar assim Estou na academia Estou tentando Eu também já pensei em vender foto do pauzinho Do pezinho Do pezinho, é O outro Se o seu namorado entrar em uma sala cheia de mulheres Mesmo assim ele escolheria? Não O Léo não Obviamente Está carioca ainda, Bersinho? Se o meu namorado entrar em uma sala cheia de mulheres Que isso, nossa Eu não li Eu fiquei olhando a legenda O que aconteceu? Não é ler Você tem que fazer leitura Está vendo como sou um cara multicamada? Eu peço atenção em todas as nuances das mulheres, tá? Eu vejo tudo Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Ah, agora eu vi o que ela falou E pelo amor de Deus, nossa Não, não corta Como é que eu vou vender minhas fotos desse jeito? Se eu entrasse em uma sala com dois homens só E um deles fosse Leonardo Dependendo de quem fosse o outro Eu ficaria com o outro, tá? Nem precisa estar cheio de homem, não Alô, olha Você me escolheu na época Aquela sala cheia de homens Agora eu não pude escolher a Isabela Porque era o que tinha, né, velho? Então Só tinha homem na nossa sala É, que você foi a única que me deu moral, tá vendo? Verdade Ai, cara Que anotário, mano Aquele trecho que eles obrigavam O Lucas virou aqui, ó O Lucas virou Desculpa, tá? Quando a empresa é obrigada a dar café da manhã? Caramba Ah, velho Ah, mano Qual é, velho? Eu acho o pior de tudo É a Isabela tá dando risada de meme CLT Como se a gente soubesse o que é isso Ai, nossa Eu passei demais por isso, gente Não, eu sei sim Porque isso aqui era a minha escola Quando dava lanche, tá? Era desse jeito aqui Que a tia da Miranda fazia E não deixava nem você repetir Ficava marcando a sua cara Quando você ia comer pela quarta vez Não posso ficar comando quatro vezes aqui, não Uma vez eu vi uma notícia, Isabela De que a China tava botando aquelas câmeras Que reconheciam o rosto das pessoas Pra monitorar e tal Câmeras de reconhecimento facial Exatamente E aí eu fiquei pensando Cara, se a China soubesse da existência Das tias da Miranda na minha escola Elas jamais iam investir nesse tipo de tecnologia Elas iam mandar produzir outras tias da Miranda Porque haja capacidade HD e memória Pra armazenar tudo esse reconhecimento facial Não só isso No dia das crianças Quando a gente fazia escâmbula Ai, você troca o seu estojo Por uma fichinha de cachorro quente Que era só literalmente um pão com salsicha E a gente conseguia as fichinhas dos colegas Elas não deixavam Ai, minha tia Mas eu tenho outra fichinha aqui de cachorro quente Não importa Você já comeu Como assim eu já comi? Mas eu tenho a ficha aqui Que me dá o aval pra isso É, a Isabela mostrava o 3 oitão pra ela E conseguiu o cachorro quente que ela queria Você não faz assim pra mim Que se socorro ou bora Eu não faço Eu não fiz Eu não fiz Vocês estão de prova Caraca, é igualzinha, Bela Vocês estão refazendo a cena do crepúsculo, é isso? Caraca, igualzinha A cara que ela faz Ai, o Edward, mano Essa paleta de cores é inesquecível, cara É muito clássica, realmente Esse verde ali Que a gente acha que é propostal Esse verde pra mostrar que algo tá errado e tal E que em algum momento Tudo vai começar a melhorar, né? Mas não, foi muito interessante Fica com vontade de falar pra gente Pelo amor de Deus Alguém dá um suco de beterraba Pra essas pessoas Estão precisando Comer um alimento com ferro Tomar um suco de laranja Pra reter o ferro Então anêmico Biotônico, fontura Biotônico, fontura A melhor parte desse meme aqui A verdade é se você olhar os comentários O cara falando assim Ah, isso aqui é quando você compra O DVD da barraquinha Na melhor das possibilidades Você vai ver isso Na pior Você vai ver uma versão proibida Ah, essa aí Vai sair na melhor das possibilidades, né? A gente compra esperando ela Exatamente Eu voltando pra minha mesa Depois de receber aquele feedback construtivo Ok, ok Construtivo É mais bem MCLT Que a gente não entende, entendeu? Desculpa O estagiário Ainda é o estagiário Mas a gente já recebeu Feedbacks construtivos De professores também Na escola, na universidade Uhum E era desse jeito mesmo Eu já recebi já Várias vezes Inclusive uma vez A professora falou assim Vocês estão namorando? Espero que você siga o caminho Da Isabela, Leonardo E não que ela siga o seu Mas aí quem voltou pra mesa Fui eu Por que você tá agindo Como se você tivesse sido destruída? Eu sei Eu só queria te agredir Tá vendo, né? Seu juiz Mais uma prova de você Daqui você aí Que é muito fã desse canal aqui E tá do meu lado Vai marcando aí Todos os momentos Em que eu posso utilizar de prova Para o momento Que a Charlize Teron Manda mensagem na minha DM Eu poder trocar ela Pela Isabela E nem ter que pagar pensão Se gostar de Lana Del Rey Taylor Swift Ou de Arcoólica E acreditar em signos Fosse cã Ok 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 Melhor o pronome dele ali É ele delas Pô, ok Não tem problema, amigo Você vai ter a DM lotada ali De mulheres querendo ser sua amiga Será que as mulheres olham pra isso aqui E pensam que ele é gay? Com certeza É, você ia achar isso? Ah, não, né? Porque eu tenho medo de ser cancelada Não, mas ele falou ali coisas Que agradam as mulheres No geral Lana Del Rey Taylor Swift Ou de Arcoólica E acreditar em signos Não acredito em signos Quer dizer, então Toda mulher acredita em signos Sendo que signos é pseudociência Logo você tá inferindo Que toda mulher é burra Por não acreditar em algo Que não é científico Ih, cancelado Hoje eu tô rendido aqui Ah, e lá vem a Isabela Mais um vídeo aqui desse canal Com esse papinho de ateuzinha dela Tá vendo? Só isso aí Coisa de ciência, cara Pelo amor de Deus Todo mundo sabe que signo é de verdade Inclusive, fala meu horóscopo aí, Isabela Ascendente em touro Lua em chifre Mercúrio retrógrado Pra tomar atrás No cu Ensinando a minha filha A reiniciar o modem Pra que ela não fique pressionada Quando o seu filho arrumar a internet Nossa, demais, viu? Não fui ensinada E aí eu acho o Léo O cara mais inteligente do mundo Por saber Pô, que é o nome daquilo? Reprogramar não, é Resetar o computador, é Formatar E aí eu acho o Léo O cara mais inteligente do mundo Por saber formatar computador Eu sempre paguei Coisa de 50, 100 reais Pros caras formatarem o computador Agora minha família inteira Pede pro Leonardo Achando que ele é O cara do TI Foi assim que eu conquistei elas Aprenda aí você aí Elas 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 Louras gostosas Que estiverem me assistindo É o momento de vocês Eu formato o computador Deixa eu te falar Aquele anúncio Naquele site lá De Louras gostosas Próxima de você É só um anúncio Não é real Não é real Não é real Quando eu tô com fome Após ingerir a comida A gente já ficava triste De não ter comido mais Já esvaziava tudo Por todos os cantos Por todos os buracos Possível Desse jeito Dormir 2 horas Dormir 13 horas Eu acordando cansado Sim, cara Isso é verdade É muito triste Porque não há um equilíbrio As pessoas falam Tem que dormir 8 horas Se eu durmo 8 horas Acordo cansado Tem que dormir 10 horas Se eu durmo 10 horas Acordo cansado Aí se eu durmo 2 horas Eu também acordo cansado Eu nunca acordo com multiposição Eu estou vivendo Ou apenas esperando Eu ficar uma velha Que dorme às 7 horas da noite E acorda às 3 horas da manhã Toda felizona Esses dias eu vi uma matéria Em algum jornal aí Que o Felipe Neto Com certeza vai verificar Essa informação Pra saber se é verdade ou não De que as pessoas Quando vão envelhecendo Elas tendem a dormir mais Menos Menos E aí eu fiquei esperando O meu momento de envelhecer E dormir menos Porque eu já não aguento mais Eu não vejo a hora De poder dormir 12 horas Num dia só, cara Porque eu já durmo 14, né? Entendi Eu lembrando de quando Eu era criança Você dizia que era impossível O adulto não ter 10 reais Ai, cara É a realidade Isso aqui me lembrou Esses dias agora Eu fui visitar a minha tia E ela tem uma padaria Eu fui pegar um iogurte Lá de 3 reais Aí eu fui fazer o piso Eu não tinha Pô, deixa o like aí Na moral, gente Ajuda a Isabela A comprar o iogurte Eu não tinha 3 reais No meu piso Se inscreve no nosso canal Ajuda, gente Pelo amor de Deus Estão precisando de ajuda Isso aqui é um pedido de socorro E você não está entendendo, cara Precisa ser mais claro do que isso Se não for porque é engraçado Faz porque a gente está realmente precisando É isso Ah, que delícia De verdade, é pra comer? De verdade É pra LGBT É LGBT É da Paula Vittar Olha aí, vou comer Ai, que fofa Pessoal Tô comendo o bolo da Paula Vittar Que fofinha, gente Eu gostei Eu estava acertando o bolo da Paula Vittar Mas acertaria o bolo também Achei apetitoso ele O que eu achei também é apetitoso Normalmente bolo que é bonito assim Não é tão apetitoso Mas esse daqui da Paula Vittar Eu comeria completamente É, e bolo com muitas cores Cheio de escorantes Não sei o que lá Fica com a sensação de tempo Mas esse daqui ficou apetitoso Ficou, ficou mesmo Gostei desse bolo LGBT aí Mandava pra dentro A Isabela, eu não vou deixar ela mandar Esse bolo LGBT pra dentro Não, porque é tudo que ela quer É, quero mandar várias coisas pra dentro Quando o seu amigo está na sua casa E quer água Daí você pede pra ele servir E ele aparece com o copo Mais aleatório da sua casa É verdade É assim mesmo, velho Saudade de quando a gente era criança Que tinha aqueles copos do piu-piu Tá ligado? Que era a cara do piu-piu e tal Nossa, é muito legal Hoje em dia a gente só tem copo de velho mesmo O máximo que você vai achar Aqui no nosso armário É o famoso copo do extrato de tomate Ah, esse daqui é clássico, né? Que casa brasileira Não tinha um copinho desse daí, né? Pelo amor de Deus Você que não tinha Burguês, safado Sai desse canal aqui E essa experiência aqui Esse meme aqui retrata Ele já vem atrelado Com uma outra experiência Que é tomar água Na casa do amigo E sentir gosto De tudo que tá na geladeira Aí você de repente Não tá com sede Ai, tomou meio golinho Ai, obrigada Já tô satisfeito Matou minha sede Matou até a fome Hamburguês, né? Hamburguês é temática de super-herói E esse é o banheiro de deficiente Ah, tá vendo? Banheiro cadeirante Legal, legal Eu achei legal, velho Gente, eu gostei Representatividade, né? E ainda colocou um calvo ali Pro pessoal que é calvo também Se sentir acolhido Aí você tá zaralhando, porra Pelo amor de Deus A ideia não era essa, mano A ideia é que todo mundo vai ter um super-herói Pra se sentir representado A galera cadeirante Vai ter o professor Xavier também Legal, legal Podia não ser calvo, né, velho Isso daí a galera do X-Men vacilou mesmo, né? Podia ter o cabelinho ali também, né, mano? Pois é, né? Se você quiser ver a outra parte desse vídeo aqui Onde eu apresento memes pra Isabela, né? Os cheat posts Esse tipo de coisa que vocês ficam postando na internet Com o objetivo de fazer as outras pessoas largar risada E eu e a Isabela tamo aqui pra jogar E mostrar como o nosso humor é duvidoso Vai ver esse vídeo aqui, ó Primeira parte desse vídeo Tenho certeza que você vai gostar Que disser esse cachorro jupetão